Um acidente envolvendo um veículo Gol com placas de Itapejara do Oeste na manhã deste domingo deixou dois jovens feridos. O acidente aconteceu por volta das 6 horas e 50 minutos, próximo à comunidade de Passo da Pedra, em Pato Branco. De acordo com informações, os jovens residentes em Itapejara do Oeste retornavam de uma formatura em Pato Branco quando o veículo saiu da pista e capotou as margens da rodovia. O condutor teve ferimentos moderados e foi encaminhado a casa hospitalar. O passageiro sofreu escoriações e foi levado à unidade de pronto atendimento. Os dois ainda não tiveram os nomes divulgados. Para nós entrou um chamado de vítima presa nas ferragens. A princípio o SAMU veio atender e disse que não retirava vítima que estava presa nas ferragens. Mas chegando no local, a vítima não estava presa, apenas o carro estava tombado, saiu fora da pista. E a nossa guarnição auxiliou a retirada da vítima, que vítima é um lugar complicado no meio do mato. E não estava presa nas ferragens. O auxílio nosso mesmo foi na retirada da vítima de dentro do veículo. Entrega os cuidados do SAMU. E não estava presa nas ferragens.